Segmento 1. Interesses. Algum modo que sair de nossas posições, se quisermos chegar mais perto do meio. Então o que fazemos é sair das trincheiras, avançar uns 10 metros e entramos nas trincheiras de novo. Muitas vezes penso, por que as pessoas fazem esse exercício? Quando o propósito da negociação não é tanto cumprir o seu objetivo, mas satisfazer o seu interesse pessoal. E talvez esta seja a maior distinção da negociação. É a diferença entre qual é a sua posição e quais são os seus interesses. Sua posição é as coisas que você diz que quer. As coisas concretas que você exige. Termos e condições. Dólares e centavos. 14 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. Seus interesses são os motivadores dentro de você mesmo. Os motivadores intangíveis que levam você a assumir essas posições. Suas necessidades pessoais, seus desejos, preocupações, temores, suas aspirações. Estes são os seus interesses. Em qualquer negociação você precisa entender os seus interesses. Tão importante quanto entender os seus interesses é entender os da outra parte. Pense nisso por um instante. O que é a negociação? Negociação é um exercício de influência. Você tenta mudar as ideias de outra pessoa. E quando tenta mudar as ideias de outra pessoa, a primeira coisa que precisa saber é quais são essas ideias neste momento. Você precisa ser capaz de se pôr do lugar daquela pessoa. Esta talvez seja a habilidade mais importante na negociação. A habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Ver o mundo como ela o vê. Ver o que a impulsiona. Ver o que a motiva para você poder criar uma solução que atenda aos interesses dela e os seus também. O melhor modo de compreender o processo de ficar atrás das posições e ver os interesses pessoais é vendo-o em ação. Vamos voltar à negociação da estação de rádio e ver Roger preparando o comprador em potencial para a segunda reunião com o proprietário da rádio. Roger, esse cara é uma mula. Ele quer 14 milhões de dólares pela parte dele. É só disso que ele quer falar. Eu não posso pagar. Não sei o que está acontecendo, mas... O que você quer? O que sua empresa quer? Veja, qual é o propósito dessa negociação? Do seu ponto de vista? A empresa quer a rádio. É uma boa rádio. Gostaríamos de comprá-la. Se encaixa muito bem, dá algum lucro. Podemos compensar algumas perdas. Você disse que já tem uma opção sobre dois terços da rádio do outro sócio. É, eu preciso ter 80% da rádio para conseguir equilibrar os lucros e as perdas. Não dá para fazer isso sem os 80%. Você precisa de 80% da rádio. 80%. E quando tiver a rádio, o que vai querer dela? O que vai fazer com ela? Bem, é uma boa rádio. Não faz muito sentido mudá-la. Eu queria ter uma boa transição, de modo a não parecer que tivéssemos absorvido a rádio. Quero manter os artistas, manter a administração e, de modo geral, não fazer ondas no mercado. O que estou fazendo aqui é olhar por trás da posição da empresa. 8 milhões de dólares. E a posição da rádio. 14 milhões de dólares em busca dos interesses e das preocupações que há por trás disso. E tento descobrir o que o Sr. Gillian quer. Que tipo de coisas ele precisa. Não apenas o que quer, mas o que ele precisa mesmo para atender as suas preocupações. E depois vamos ver no outro lado o que o dono da rádio precisa. Então, você precisa de 80% para poder consolidar os resultados. Sim, esse é o número. E para o funcionamento da rádio, o que precisa lá? O que quer lá? Bem, eu queria ter uma boa operação, uma operação boa e tranquila. Basicamente, é o que eles vêm fazendo. Vamos falar com ele para ver o que descobrimos. Quais as preocupações dele. Vamos lá, então. Você acabou de ver a parte mais importante de uma negociação, que é a preparação. A maioria das negociações é ganho ou perdida. Bem feita ou mal feita. Mesmo antes dos negociadores se encontrarem. Simplesmente na qualidade da preparação que eles levam para a reunião. Não dá para improvisar na negociação. Você estará numa tremenda desvantagem se tentar isso. Vamos ver Roger Fisher usar o valor de uma preparação eficaz para negociar em nome do comprador. O que o senhor realmente quer desta situação? Bem, como eu já disse, eu quero 14 milhões de dólares. Deixei isso bem claro. E o que faria com o dinheiro se tivesse? Eu realmente não acho que isso seja da sua conta. Tem razão, mas eu não entendo o que lhe interessa. Porque se formos fechar um negócio, será somente com a sua concordância. Será só um negócio que lhe interesse. O que o senhor quer da rádio? Bem, o que me importa mesmo é a rádio. É mais do que um trabalho para mim. É algo de que eu gosto muito. Eu a construí do nada. Me sinto como se vendesse um dos meus filhos. Conversando com o senhor Gilliam, descobri que o que a empresa dele quer mesmo ao comprar esta rádio é ser dona de uma parte suficiente para poder consolidar a contabilidade com as outras rádios que já tem. Isso quer dizer que precisam ter... Temos que ter 80%. 80% da rádio, não 100%. Não, não. Eu preciso ter 80%. Os dois terços que já tem a opção não são suficientes? Não, eu tenho que comprar a parte dele. O fato dele não precisar de tudo me leva a pensar que pode haver alguma possibilidade de acordo aqui que o deixe com a rádio. Bem, 80% é novidade. Eu não ouvi isso na primeira vez, mas... Não, não foi dito. Ele quer comprar a rádio. E 66% dela não é o bastante. Mas será que isso responde às suas preocupações? Bem, não muito. Porque suponha que eu continue como proprietário numa posição minoritária. Claro, é isso que eu sou agora. Mas eu tenho o controle da criação e... O que significa isso, controle da criação? Por que é que faz isso? É o senhor quem decide sobre a programação? Eu decido sobre a programação e, acima de tudo isso, o padrão geral. Ah, controle da criação. Do que mais gosta? Eu gosto da possibilidade de gerir a rádio. Gosto da possibilidade de participar no seu crescimento. Temos gerência, participação. Sua empresa tem objeções a isso nas outras rádios? Roger, me parece que ele quer o mundo. Quer um montão de dinheiro, quer controlar a criação, quer a gerência. Espera, está vendo o que interessa a ele. O que interessa a você? Não tem a intenção de mudar a gerência? Não mesmo. Eu tenho algumas dúvidas. E quais são? Bem, não tenho certeza de que o senhor Brian e minha empresa se entendam. Ele acabou de dizer, sabe, como as grandes empresas funcionam. Se não nos entendermos e esta rádio for para o buraco, eu assumi o risco. O que precisa, então, é uma segurança contra o fracasso. Se a rádio começar a dar prejuízo ou não for bem, o senhor quer alguma proteção contra isso? Sim, eu preciso de proteção contra o fracasso. E não se importa se ele tiver uma parte do lucro? Se tiver, se for tudo bem? Bem, entenda, de novo vou ter que trabalhar com ele para descobrir, sabe, como ele vai dirigir isso aqui e me dar bem com ele. Mas, por enquanto, não estamos indo muito bem. Ah, acho que está tudo ótimo. Não concordam quanto ao dinheiro, mas temos... Vamos voltar à questão do dinheiro. Se o senhor comprasse metade da parte do senhor Brian agora, estava oferecendo oito milhões de dólares. São oito... oito vezes o fluxo de caixa pela parte dele. Metade disso seria quatro milhões de dólares. Suponhamos que aceitem dividir a diferença. Não é nenhum compromisso. Só estou tentando pensar um pouquinho. Se quatro milhões e meio são nove vezes o fluxo de caixa por uma parte da rádio, e não estão tirando a rádio do senhor. Do modo como eu vejo a coisa, ainda seria o gerente da emissora, ainda é a sua rádio, o senhor administra e ainda é dono de parte dela. Mas por quanto tempo? Isto é, nós já falamos sobre diversos tipos de contratos e talvez alguns deles funcionem. Podem haver cláusulas diferentes neles e... Quero a longo prazo? Eu quero a longo prazo. E o senhor? Eu quero o mais curto que tiver. Por quê? Bem, ele é um estranho para mim. Sabe como é? Assumimos alguns riscos aqui e estamos investindo um bom dinheiro. Ele vem dirigindo a rádio há cinco anos. O senhor já sabe os resultados. A posição inicial da estação de rádio, como deve-se lembrar, era 14 bilhões de dólares. Mas com o avanço da negociação, você começa a ver quais são os interesses por trás. Ele está interessado em continuar a dirigir a rádio, quer continuar proprietário da rádio, quer obter um bom preço, quer a chance de ganhar mais se a rádio for bem e quer permanecer na comunidade. Este é o ponto central, olhar por trás das posições e ver quais são os interesses de cada um. Perguntar por quê? Perguntar por que não? E colocar-se na posição da outra pessoa. Estes são os pontos principais que queremos deixar com você no final deste segmento. O propósito da negociação é satisfazer os seus interesses e o da outra parte também. E o motivo pelo qual se passa tanto tempo sondando por trás das posições para descobrir os interesses pessoais é ter condições de criar opções que satisfaçam os interesses de ambas as partes. No próximo segmento, vamos ver exatamente como é que se trata do processo de inventar essas opções de benefício mútuo.